Um... Um... Hello, hello, everybody. Just a short video. Again, I want to put this one on. Hello, mommy, Vito. I agree to you, man. Good evening, man. Now afternoon, we did for you. Now we did for that side. Message to you, you are with this woman. Now say, yes, it's a woman. I know the life is why we say. Persico, you know, the respect you, you know. I know the load. Like, I know the sound. You are with this woman. If you were a Facebook woman, or maybe... No, I put on for this, so that if I didn't talk to you, no person would not. No, I said, if I didn't talk to you. Because she gave it away, this useless old witch do. We be say, that video. You know yours like, it don't make sense. I know they like we be say. Mama joke with your daddy's life. You enjoy that. Why? 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 Why do you say? Why do you go talk? I said, that little person, you don't go talk to you. Oh, yes, you are. No, we need to do video about you that they should be you come and you can reply me. Why be? Why? Why do you say I will tell your friend. Why your life be like this? Why do you say? Even when I go to America, I can not talk to you. You gon' let her push me Me can't talk to you, why? Eh? Why? They come, my people Why? Why be like that? This woman do video yesterday She do video yesterday And I plead Why do you want to talk to me You know the talk Eh, people talk You get patient Now you can't reply me for my video You want me another person You don't want to swallow Why your life be like that? Even my person You don't want to look you You want to talk to me You want to talk to me você não tá naquela rádio venden, não tá naquela rádio? É? Eh, não te gente não vai ler nem bem. Você não tá naquela rádio, não tá naquela rádio? Você pode, esse é, cada vez que você vai fazer a verdadeira uma vez. Você precisa que a gente tenha �itos a terem a vida, e você pode, você pode ter a minha vez. Você não tá naquela, não tá naquela rádio? Você não tá naquela rádio? Você pode, você precisa, quem não tá naquela rádio? ignorou na data indefendente de pesimapas eleva 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 sua rua eleva eleva sua rua de forma como a conduzido no set people see da vida de goberto de goberto e people see da vida de goberto de goberto ... ... ... ... ... ... ... eles são e-presidentável, creus que nós precisamos de qualquer pessoa, não de quietão? Por que você não mode quiete? Porque eu posso ser organizado você? Porque eu posso ter um averiguado o piu a você? Por que você está dizendo que eu estou bem quieta? Por que você sabe, você acha que você não pode se manter rough? Paraевendo, developing A bem-me entrar até agora. e de nome nê beu beu o no tri bieca o no tri bieca no mama wao wababon nevo emu ezo a la facebook do novo fit top pout se men you top pout mende seri e adjo e de tablet nomino nomino ok viena error eu já pra vocês aparece a micro 사건 a unha knot enquanto aquilo algo o gigna was er e o 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 Goodness, yes, to this one, it's the answer, it's the answer is that I wanted. Before that, the woman talked about it she made the essence of herELIoccipe make it. The woman said something had for her. When the body entered the content, because she said something, they made it the only 다음o. amor você não tem que entender o que você já está fazendo você não tem que entender o que você está fazendo você não tem que determinar você não tem que história lhe escreveu o que não tem que ver ele não quer E não sei, não sei que ele não sei, E não vai ver nada mais do que ver, não vai ver nada. Cada vídeo, você vai ficar no meu coração para o seu pessoal. Não vai ser feito, mas você vê um vídeo, não vai ficar assim, não vai ficar ilha ficar tanto para isso. Não vai ficar assim, se não quiser, não vai ficar assim mas se não reagindo, isso mais que não vai ficar assim e não vai ficar assim como você acaba. Agora vai ser assim como se eu, não vai ficar assim. a way to work air we're gonna need a new viola lounguia ajena 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 we're gonna feel anachere we're gonna need a janet azua you don't know what's it happen what's it gonna make you control use of twitter watch you if you watch your video then you gonna know what's it you gonna do or better you leave the matter talk another thing do juho do juho do juho xin o pau da no de 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 que de que de Esses dias sem vergonha... Como é o mundo? E as pessoas que querem servir... Quem vos virgonha... E não vai levar você... Vá Ioanna só! Vá Ioanna só! Vá Ioanna só não tem respeito à toda a vida! Vá Ioanna só não tem respeito! Ah! Deus!